Eu fui hoje lá em Aparecida de Goiânia para te contar essa história. Mulheres resistem à abordagem da PM em uma distribuidora de bebidas lá em Aparecida. Uma delas enfrentou um dos PMs, foi algemada, a outra mordeu o dedo do policial e arrancou parte do polegar dele. História maluca? Vou tentar te explicar na tela do Cidade. A ocorrência policial que teve um desfecho absurdo aconteceu aqui na Avenida Flamingo, no setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia. Equipes do 8º Batalhão de Polícia Militar, que pega aqui boa parte do policiamento em Aparecida de Goiânia, tem uma operação fixa que é feita em bares e distribuidoras. O intuito é encontrar foragidos da justiça, pessoas portando arma de fogo de forma irregular e coibir também o tráfico de drogas, que como a gente sabe, muitas vezes acontece, muitas e muitas vezes, nesses ambientes. Na noite, as equipes policiais, fazendo o patrulhamento de rotina aqui na Avenida Flamingo, decidiram parar numa distribuidora. Ali tinham várias pessoas. Foi feita a abordagem nos homens, mulheres para um lado, homens para o outro, na hora da consulta desses dados, através do sistema de segurança pública, duas mulheres começaram a indagar, começaram a indagar a abordagem policial, a motivação, o porquê não de abordar outro local, quer dizer, totalmente legal a nossa abordagem, e começaram a desacatar, xingando os policiais. E chegou uma hora que uma, ela tragou o cigarro, jogou na cara do policial e continuou xingando. Já em flagrante, anunciou o desacato e algemou uma das mulheres. Uma de 21 anos, a outra de 26 anos, que estavam ali. Nisso, quando ele algema e vai colocar ela, uma delas na viatura, a outra chega e tenta impedir, algo que tem acontecido muito, tenta impedir a ação policial. E a gente já viu, em ocorrências aqui, que quando um policial está colocando um algemado no carro, e outro pode até chegar, tomar a arma, e aí acaba com o policial morto. Nesse caso, não. Acabou com o policial gravemente agredido. Quando a moça chega e vai pra cima dele, ele, de instinto, se defende com a mão. Nisso, algo que a gente nunca pensa que aconteceria, aconteceu. A moça crava o dente no dedo do policial e arranca parte do dedo do agente público. Acabou arrancando fora. Aí quer dizer, a ocorrência e abordagem legal da polícia evoluiu pra uma lesão corporal permanente aí do policial. Mais equipes são acionadas pra dar o apoio. A ocorrência se finaliza e as duas mulheres são encaminhadas para o CAIS, aqui próximo, e o policial também. Quando ele chega no hospital, o dedo dele não teve reconstituição, ele passou por cirurgia, que ainda retirou mais um pedaço do dedo, e agora ele aguarda em casa a recuperação. Se nenhuma intercorrência acontecer, ele vai ficar com menos essa parte aqui do dedo, ó. A mulher que arrancou parte do dedo do policial com os dentes passou por audiência de custódia nesta terça. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A gente tá aqui é pra estar do lado do cidadão e não pra, no caso aí, né, ela foi indagar e chegou a cometer crime, né, uma lesão corporal, um desacato no policial. Se a abordagem tava sob controle, se essas duas mulheres não tivessem desacatado e nem lesionado o policial, não teria sido preso e continuaria a transcorrer tudo dentro da normalidade lá nessa distribuidora. E aí